A gente começa esta edição mostrando que um idoso de 73 anos foi atropelado na manhã desta terça-feira no bairro Aeroporto. De acordo com testemunhas, ele tentou atravessar na rua fora da faixa de pedestres e ainda escorou na roda de um caminhão. Entenda tudo na reportagem de Larissa Castro e Igor Paganini. O idoso foi atropelado por este caminhão depois de tentar atravessar a rua fora da faixa de pedestres por volta das 11 horas da manhã desta terça-feira na avenida Padre José de Anchieta, no bairro Aeroporto. Ele teve escoriações e no asfalto ficaram manchas de sangue. Escoriações no braço esquerdo e um ferimento no tornozelo. Até então ele estava consciente, mas estava um pouco machucado o braço. Testemunhas contam que o idoso tem problema de locomoção e ele tentou escorar no caminhão para atravessar a rua enquanto o semáforo estava fechado. Mas o motorista do caminhão não percebeu a presença do idoso ali e quando o semáforo abriu, o condutor do veículo saiu com o caminhão e foi neste momento que o idoso caiu. Ele foi atravessar a rua escorando na carreta, ele tem problema de locomoção. Aí o sinal abriu e o motorista saiu andando e só ouviu o barulho. Aí o pessoal da moto, que passou de moto, falou parar. Ele parou e ele estava pertinho da roda. Quem viu a dinâmica do acidente afirma que foi um livramento. Foi Deus que não pegou ele, não poderia ter tido um esmagamento. Populares sinalizaram o trânsito inicialmente que ficou parado, sentindo o trevo de Setiba até o meio dia. Eu sinalizei o local aqui e fui ajudar no trânsito, né? Fui ajudar no trânsito porque não tinha a viatura na hora. Aí eu falei assim, não, vou ajudar porque eu não sei o que está acontecendo lá. A polícia de trânsito esteve no local e registrou a ocorrência. Abalado, o motorista do caminhão não quis gravar a entrevista. Na ambulância do corpo de bombeiros, o homem atropelado foi encaminhado para a UPA de Guarapari. Como ele estava estável vendo as correlações e nós fomos os primeiros a chegar na cena, nós transportamos. Felizmente o idoso não se referiu gravemente, né? Nós não conseguimos saber o estado de saúde dele.